Eduardo Cunha está preso desde 19 de outubro do ano passado no âmbito da Lava Jato e atualmente está no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ao analisar o processo que pede a transferência de Cunha para presídio em Brasília, o relator, desembargador federal Ney Belo, alegou que as ações em trâmite que envolvem Cunha são mais antigas e em maior número na sessão judiciária do Paraná do que os processos em tramitação no Distrito Federal. Ainda de acordo com o relator, Cunha não possui familiares e nem residência em Brasília e não existe nenhuma outra razão para manutenção do acusado no Complexo da Papuda ou em outra unidade prisional do Distrito Federal. Por isso, negou o pedido.